Ae galera, beleza com vocês? Assumiu bem? Olha, vamos para esse vídeo aqui falar sobre os 5 maiores acertos de Dragon Ball Super. Somos todos viúvas. Jogando lencinho, né? Partiu para a guerra. Não, volta Dragon Ball Super, volta para mim. Acabou. Mas vai voltar, vai ter filme no final do ano. A Toei já criou um departamento só para Dragon Ball lá. Vai ter mais animação sim. E vamos falar de coisa boa, não é TechPix? Certo? 5 maiores acertos de Dragon Ball Super. Vamos analisar direitinho tudo que teve de melhor desse anime. Produção, roda uma vinheta. E eu já vou começar esse vídeo falando sobre o maior acerto. Foi naquele episódio que o Goku pega o celular e começa a seguir o álbum lá no Instagram e no Twitter. Me segue também, meu irmão. Me segue no Instagram e no Twitter que é muito importante me seguir nessas redes. Olha galera, eu falei na live da semana passada. Por acaso hoje vai ter live, viu? Às 7 da noite. Já, já. Ó, na live da semana passada eu falei que ia fazer um vídeo sobre os 5 maiores erros e um vídeo sobre os 5 maiores acertos. Ora, quando eu fui avaliar os maiores erros eu fiquei, pô, não tem 5 não. O anime, analisando direitinho, você pegando os arcos, lembrando dos acontecimentos e tal, dando uma pesquisada. O anime foi muito massa. O anime, ele pegou muito da essência do Dragon Ball Z, certo? Colocou um torneio ali, então ele foi muito bem construído na escala dele. Claro que há defeitos sim. Eu até queria comentar aqui com vocês rapidamente, mas acho que não precisa dedicar um vídeo inteiro pra isso, certo? Mas bom, os dois maiores defeitos de Dragon Ball Super pra mim foi a falta de parâmetro de poder, né? Os poderes tirados do nada, pra não dizer de outro lugar. E o Gohan, decepcionante. Ora, o Gohan em Dragon Ball Z, né, foi mito na saga Cell, depois ele passou a ser um nerd, a gente sabe as intrigas de bastidores aí, né? O Toriyama queria fazer do Gohan um novo protagonista, os fãs quiseram que ele ressuscitasse o Goku, aí ele desenvolveu a saga Majin Buu como desenvolveu. Mas era uma hora do Gohan mostrar uma virada, não virando protagonista, mas mostrando, certo? Atitude. Atitudes essas que foram mostradas pelo 17, e claro que ele vai estar nesse top 5 acerto. Mas bom, vamos parar de falar de defeitos, certo? Que Dragon Ball Super foi incrível. Vamos falar sobre os 5 maiores acertos e conhecer agora o 5º lugar. E o 5º lugar é dele, do Jiren. Galera, não tinha como não colocar o Jiren nesse top. Eu achei um vilão bem construído, certo? Não excelentemente construído, mas ele foi muito importante para a evolução dos personagens. Foi impressionante ver a escala do poder do Jiren, certo? A gente que já tinha grandes escalas com Vegeta, e cada vez foi numa curva exponencial, né? Frieza, Cell, Majin Buu, e a gente conhece os deuses, Dragon Ball Super, entra em todo um outro patamar de força aí. E o Jiren realmente era aquele adversário que dá medo. Quando ele vai sendo desenvolvido, e você notando que ele é mais forte que o Belmode, que por sua vez é o deus da destruição do universo 11, você fica impressionado. O Jiren é um personagem intrigante porque ele tem um passado obscuro e ele tem um desejo. Não ficou tão bem trabalhado esses pontos. No anime, acredito que o mangá trabalhará melhor. O Tayotaro tá fazendo uma história incrível, certo? A narrativa do mangá tá muito ágil, o ritmo tá muito excelente. Então, acredito que no mangá a gente vai ver, sim, o melhor desenvolvimento do Jiren. Mas já no anime, todos esses dados, quando são jogados pra gente, nos deixa impressionado. A maneira como o Goku precisa evoluir pra lutar contra ele. Afinal, a partir do Jiren, teve aí, né, o Instinto Superior, o Goku chegando no seu limite. Afinal, a Genkidama foi devolvida pra ele. E se não fosse o Instinto Superior, ele não derrotaria posteriormente a Kefura, que é uma fusão, meu Deus do céu, né, incrível também, do Dragon Ball Super. O Goku só conseguiu vencer a fusão das meninas, a Kefura, por causa do Instinto Superior, que ele ativou graças ao Jiren. Então, o Jiren é um personagem que vai fazendo os outros se desenvolverem. Ele tem muita presença, em poucas palavras. Quando ele começa a meditar, é impressionante. Porque tá acontecendo o maior evento de todos os universos. Todo mundo se matando, pode matar, né? Todo mundo jogando o outro pra fora, se explodindo. Tira o porrada de bomba e o Jiren meditando. É incrível a postura dele, galera. E também quando ele já tá numa postura mais ativa, né, de chamar pra luta. Cui! Ai, tá massa demais, velho, quando ele falava isso. Então, ele foi muito importante pra todo o Dragon Ball Super. E, claro, né, pro clímax da obra, que foi o Torneio do Poder. Por isso que ele está em quinto lugar. Vamos conhecer agora o quarto. Essa história de conhecer o quarto... Não, meu, não, meu. Olha, safadeiro! Quarto lugar, Android 17. Minha gente, não tinha também como não colocar ele nesse top. O Android 17 é um mito. O mito era tudo que a gente queria ter visto no Gohan. Falei que o 17 ia estar aqui. Eu queria. Eu queria que no lugar do 17, todas essas atitudes que vimos em Dragon Ball Super no Torneio do Poder viessem através do Gohan. Porque é ele que a gente direciona as expectativas. Por outro lado, como a gente não estava direcionando tanto expectativo pro 17, apesar de achar ele sempre estiloso e tal, é aí que a gente foi surpreendido, né, galera? Primeiro que o cara, ele foi um MVP bastante merecido. Ele tirou muitos adversários da arena. Ele foi ágil, ele foi pontual nas atitudes dele. Ele não deixava inimigo se transformar. As meninas do Universo 2... O 17 chegava lá e mandava uma bomba neles lá. Foi muito engraçada aquela cena, certo? E bom, o 17, ele protagonizou muitos momentos importantes com seu escudo, um tag com a 18. Ele foi um tanque ali, né, pra o Goku e pro Frieza no final do Torneio do Poder. Realmente, a participação dele foi muito boa, galera. Tudo que ele falava, como ele agia, certo? As cenas de ação referentes ao 17 foram muito boas também. Então, como eu disse, ele foi um MVP bastante merecido. Foi legal que ele tinha um sonho meio bobo, né, de sair com a sua família através de um cruzeiro. E aí ele faz o pedido, né, mais honrado, que é trazer todos os universos de volta, porque ele leu no olhar do Goku que era isso o certo a ser feito. Então, o 17, ele só foi surpreendendo a gente. A volta de Dragon Ball Super no futuro, não importa o nome que vai ter, se vai ser Dragon Ball Super 2, Dragon Ball Ultra, já faz com que a gente fique ávido pra ver mais do 17, sendo que é um personagem agora que tem que marcar presença pelo que ele mostrou no Torneio do Poder. Por isso que ele merece ficar aí com o quarto lugar. E se ele ficou com o quarto lugar, você não perde por esperar pra saber agora o pódio. 3, 2 e 1. Vamos agora conhecer o terceiro lugar. Olha, eu fui o do mais chato com essa quantidade de transformação em Dragon Ball Super. Cabelo vermelho, cabelo azul, Goku virou Felipe Neto, o maior Sayajin da face da Terra, que é um menino vivo trocando de tinta no cabelo. Mas, tenho que elogiar o Instinto Superior. Era uma transformação e uma habilidade. Ela é uma habilidade que, no Sayajin, faz ele se transformar e ter a coloração do cabelo branca. No começo, quando tá se desenvolvendo, é uma coloração meio William Bonner, um cabelo grusalho. Mas, galera, o Instinto Superior tá em terceiro lugar, porque, realmente, foi muito impressionante. Geralmente, quando a gente vê uma transformação em Dragon Ball, Sayajin, Sayajin... Super Sayajin, no caso, né? Super Sayajin 2, Super Sayajin 3, o Super Sayajin Red e o Super Sayajin Blue, a gente vê que o Goku, ele aumenta o poder, certo? Mas, ele não adquire técnicas novas. Ele só tá mais forte. E, visualmente, aquilo é expressado por uma mudança na coloração. Claro, o Instinto Superior segue essa regra. Mas, a postura do Goku em batalha muda. A gente vê que ele fica sereno. Afinal, desde o começo de Dragon Ball Super, é ali entre o arco, o primeiro arco da Batalha dos Deuses e o arco da Ressurreição do Frieza. Quando o Goku e o Vegeta estão treinando com o Whis, o Whis explica. Vocês ainda pensam muito. A cabeça de vocês tá totalmente ligada em aspectos não relevantes pra uma batalha. Então, eles têm que desligar, certo? Se desligar para poder ligar. É tipo, o menos é mais. É aí que surge o Instinto Superior. E me deixou muito feliz pelo desenvolvimento, o final do Goku no Torneio do Poder. Porque o Instinto Superior, além da gente ver ele lutando sereno, ágil, rendendo cenas de ações incríveis, galera. O Instinto Superior, para o Goku, especificamente, que gosta de lutar, é a essência do que é um Saiyajin. Ele, quando tava lutando em forma base, em forma super Saiyajin, em qualquer forma, antes do Instinto Superior, é como o Whis disse, ele ainda tava ligado em coisas triviais no meio de uma luta. E o que é que o Goku mais gosta? Ele gosta de lutar. Ele gosta da luta pela luta. Pelo prazer de lutar. E o Instinto Superior conferiu exatamente isso a ele. Ele tava desligado de tudo. O único foco dele era a luta, os movimentos, e o seu inimigo, que ele precisava derrotar. Então, é lindo esse conceito pra transformação do Goku. E a gente vê que, finalmente, depois de todo o Dragon Ball, todo o Dragon Ball Z, todo o Dragon Ball Super, ele, contra o Jiren, teve uma luta que diz respeito à essência dele. Então, foi muito incrível por fatores mais sublimes como esse, né, do psicológico do Goku. E também pelos fatores de cena de ação e tal. Foi muito massa pra gente. Agora vamos conhecer o segundo lugar. O segundo lugar vai para o Torneio do Poder, de maneira geral. Olha, por mais que um torneio seja uma solução fácil pra narrativa, o que fizeram em Dragon Ball foi o puro suco da obra. Porque, galera, é muito fácil. Vamos fazer um torneio e bota todo mundo pra brigar. A ideia é simples, mas pra Dragon Ball isso funcionou tão bem. Torneio é uma coisa que tá na essência da obra desde o começo. A gente tinha o Tenkaichi Budokai com o Goku pequenininho e ele enfrentando o Kuririn, o Mestre Kami, né, que era o Jack Chan, o Tenshinhan posteriormente, o Piccolo, né. A gente vê que na Saga Cell também tem um torneio. Então, tava também ali, né, teve um pouco de torneio em Dragon Ball Z. No Dragon Ball Super, ele resgata isso com o torneio de Champa, que foi um arco excelente. Nos apresentaram o Hit, né, que é um personagem bem massa. E o Torneio do Poder eleva todo o conceito de torneio de Dragon Ball aos níveis mais estratosféricos possíveis. Primeiro que é o ápice. Você tá lutando contra os melhores dos outros universos existentes. E não é um torneio de um contra um, é um Battle Royale. Então, o fator de aleatoriedade era muito bom. Eu tinha prazer em ver Dragon Ball, o Dragon Ball Super, no caso, e durante o Torneio do Poder eu ficar, meu Deus, o que é que vai acontecer agora. Será que alguém vai ser eliminado nesse episódio que eu estou vendo? Alguém do Universo 7? A gente tem uma sensação até de segurança que o Universo 7 demorou um pouco a perder seus lutadores e tal. Os universos sendo desenvolvidos, muito drama, a arquibancada de peso com anjos, deuses da destruição, Kaioshins. Então, foi um arco brilhante e acho que é bem merecido ele ter sido todo o clímax de Dragon Ball Super porque ele pega tudo que foi apresentado, joga no torneio elevando a potência máxima. Certo? E agora vamos conhecer o grande vencedor, o maior acerto de Dragon Ball Super que ficou em primeiro lugar. Olha, quem estava acompanhando as análises de Dragon Ball Super episódio é episódio. Por acaso, eu tenho bastante orgulho de ter analisado todos os 131 episódios para vocês e estar analisando o mangá também. A força de Dragon Ball Super da obra no canal é grande e a força do fandom também. Eu queria muito agradecer a todos vocês que estavam comigo nessa jornada. Mais uma vez eu digo, continuamos analisando o mangá mensalmente. A análise do Oblu chega por volta do dia 20. Analisaremos o filme quando ele estiver disponível para a gente ver. Analisaremos também a Dragon Ball quando voltar. Seja Super 2, Ultra, como eu venho dizendo aqui nessa análise. E bom, agradecimentos feitos. Eu preciso elogiar esse maior acerto. Zamas. Não o arco. Não a saga Zamas. O personagem. Dragon Ball é o puro suco da porradaria, dos poderes, das transformações. transformações. Mas quando você quer, quando você tem uma equipe criativa, quando você tem um argumento criativo, que é o que o Toriyama deu, você consegue extrair uma história, um conceito genial. Certo? Na obra. Galera, eu fiquei impressionado com o nível de profundidade do personagem Zamas. O Akira Toriyama se aproveita de um conceito que ele criou em Dragon Ball Z, os Kaioshins. A gente tem esse preconceito sobre um Kaioshin que ele sempre vai ser bom. Com a expansão dos universos, vemos que cada Kaioshin está trabalhando com o seu discípulo. O Goas estava trabalhando com os Amas para ele substituí-lo, virar o novo Kaioshin, né? Do universo 10. E que impressionante foi ver o desenvolvimento desse personagem que tinha uma ideia. Não acredito que os humanos são bons para a existência das coisas no universo. É uma raça que precisa ser aniquilada. A gente vê que o Goas tenta colocar um juízo na cabeça dos Amas, fazendo viagem no tempo, mostrando a evolução de uma civilização. Então, todos os conceitos já pré-estabelecidos e novos de Dragon Ball Super foram usados com maestria. Além disso, viagem no tempo, Trunks, Certo? Fusão, vimos o Vedito. Então, galera, o vilão Zamas, ele proporcionou um dos melhores arcos. Eu considero o arco de Zamas no mangá, importante a gente dizer isso, no mangá, melhor do que o arco de Frieza, melhor do que o arco de Cell, melhor do que o arco de Majin Buu, melhor até do que a saga do Saiyajin. Acredito que alguns arcos, como a Red Ribbon em Dragon Ball, deve se equiparar a um arco de Zamas. Mas, o que me dá esperança é da gente ver mais sacadas geniais como essa, usando perfeitamente bem todas as engrenagens ali, de todos os conceitos que foram criados na obra. A gente pode ter arcos mais adultos e inteligentes em Dragon Ball. Mas, claro, vamos ter o pé no chão, porque a base de Dragon Ball, eu falei isso na última análise do episódio 131. A base de Dragon Ball é porrada, poder e transformação. A gente tem que ir para a obra já sabendo que vamos ver isso, já sabendo o que esperar, certo? Não adianta você ver Dragon Ball e ficar reclamando. Melhor não ver, porque vai ser isso, Dragon Ball. Mas, em meio a isso, há chance de a gente ver arcos como o de Zamas. Eu fiquei impressionado, o anime pecou em muitos pontos no arco, mas quando eu li o mangá, eu, meu Deus, era isso que eu queria que tivesse acontecido no anime. E foi muito, muito genial. A resolução também, o Zamas venceu. Precisou do Zeno para deletar tudo. Foi muito incrível, galera. Esse é o meu top 5, certo? Eu queria fazer uma menção honrosa ao Frieza, que é um vilão que foi muito bem desenvolvido em Dragon Ball Super. Foi um vilão bastante marcante em Dragon Ball Z, e que a sua volta e a sua relação com o Goku, a sua transformação de Golden Frieza foi muito bem trabalhada. Dava gosto de ver o Frieza lutando, sendo malicioso, certo? Por isso que ele está aqui nessa menção honrosa do nosso top 5 dos maiores acertos. Óbvio que eu quero saber o de vocês agora. Façam aí uma listinha. Top. 1, 2, 3, 4, 5. Quero saber o que foi melhor para ir para vocês em Dragon Ball Super. Deixa sua opinião aí nos comentários. Beleza? Querem mais vídeos de Dragon Ball Super? Deixa temas também aí nos comentários. Matheus, tu poderia gravar um vídeo falando disso? Tenham curiosidade em ver a sua opinião sobre isso, certo? Deixa aí nos comentários, conto com vocês. Fã de Dragon Ball Super, muito obrigado por estarem sempre comigo. Belezinha? Me segue no Instagram, me segue no Twitter. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada. E aí